Segundo a parte do telejornal, 5 países, cerca de 10 equipas e mais de 100 atletas disputam o torneio regional Futebol Net em Lometogo, um evento desportivo que há 10 anos forma uma nova geração de atletas. Um torneio que é acompanhado por membros do Comitê Olímpico Internacional da Fundação Barcelona Futebol Clube. Há reportagem a partir do Togo com Ramos Algraça e Luís Francisco. Por estes dias, Togo é a capital de Futebol Net, um país de 7 milhões de habitantes, cujo fosfato e o mar são as duas principais riquezas. A sua maior contribuição financeira vem do Porto em Águas Profundas. Não há dúvidas disto devido à sua potencialidade, uma infraestrutura importante que faz movimentar a sua economia deste e de muitos outros estados. O vai e vem de caminhões e comboios são símbolos da prosperidade, mas as autoridades togolesas apostam no futuro de novas gerações através do desporto. E o futuro passa pelo centro Limpa África, onde milhões de crianças aprendem, dentre outros princípios, a igualdade do género, fair play e esportivismo. É pela terceira vez que Togo é palco do torneio regional em que participam cinco estados. São Tomei Príncipe, Beni, Níger e Nigéria. A abertura deste evento ocorreu de forma simbólica e sobre os princípios do Futebol Net. Estou bastante contente por ter recebido diversas delegações cá, no centro Limpa África de Lomé. Certamente é uma ocasião para partilharmos as experiências com os outros centros. O senegalês Diak Tieno, o diretor-geral da Fundação Limpa África, com sede em Dakar, está no Togo para acompanhar de perto este torneio, fruto da implementação da modalidade em vários estados de África Central e não só. Dez anos após a sua implementação, Diak Tieno acredita que o futuro de África e das crianças será melhor. Tieno recordou os princípios do Futebol Net. O Futebol Net é uma metodologia que é em todo dia um programa educativo. O objetivo visa colocar as crianças em conjunto numa situação de responsabilidade que permite compartilhar e quebrar barreiras que possam existir entre diferentes faixas atárias, entre diferentes pessoas. Homens e mulheres, vocês constataram aqui que os rapazes e raparigas jogam juntos. São eles que garantiram o jogo, decidem as regras, portanto, são eles que dizem quem ganhou. Em todo o mundo existem 41 centros, novos torneios regionais, o que representa 80 mil pessoas a praticar esta modalidade. Futebol Net. As crianças que participam em diferentes edições estão em vantagem em relação às outras. Por exemplo, no ano passado, constatamos que os de São Tomé conheciam perfeitamente as regras, o que implica dizer que os ensinamentos foram bem interiorizados. O facto que surpreendeu muitas crianças, sobretudo, o comportamento sobre o terreno e a aplicação das diversas regras. São financiadores deste projeto, o Comitê Olímpico Internacional, a CNO, a Associação Nacional dos Comitês Olímpicos de África, Fundação Barcelona Futebol Clube. Ramizel Graça, Luís Francisco, comandante, a partir do nome é Togo. Já este domingo, São Tomé e Príncipe disputam as meias finais, ou seja, já disputou as meias finais, depois de empatar com Benin e ter ganho à Nigéria. Se a equipa nacional vencer, terá presença garantida na final. São Tomé e Príncipe, no grupo B, arrancou o desafio no segundo retângulo deste centro e conseguiu carimbar o passaporte para as meias finais. Mas a equipa nacional, no primeiro desafio, frente à equipa do Benin, obteve o empate a cinco bolas. Também frente à equipa da Nigéria, Frastrac, a seleção futebol net, deixou pelo caminho. São Tomé e Príncipe conseguem, assim, desta forma, o passaporte para as meias finais. Bom, vi que as equipas estão com boas formas, estão em boa forma. Visto que houve pequenas dificuldades durante o jogo, mas eles não conseguiram superar o trabalho. O capitão da seleção nacional, Mauro Sousa, mostrou-se confiante. São Tomé e Príncipe vai cruzar agora com a principal equipa da Nigéria. Seleção futebol net, São Tomé e Príncipe, disputa a terceira edição do torneio regional futebol net e luta para conservar o título de campeão conquistado em 2016. Ramuzel Graça e Luís Francisco, em Lomé, Togo. Chegou ao fim este domingo o torneio futebol 7 Interbairro da zona de Okderi. Água Marçal foi a vencedora. O campo de Gongá foi o palco da disputa deste torneio relâmpago de futebol 7 Interbairro da zona de Okderi. Quatro equipas participaram nesta competição, que terminou este domingo. Há uma reportagem que poderá acompanhar nos próximos serviços informativos da TVS. São Tomé e Príncipe prepara-se para sair do grupo de países menos avançado para o desenvolvimento médio. Esta é uma das notícias que marcou a semana, para além da rede elétrica Daymai, que chegou pela primeira vez à Vila de Santa Catarina. Já a seguir, retrospectiva, da semana com a assinatura de José Bozes. São Tomé e Príncipe deverá sair do grupo de países menos avançados para o desenvolvimento médio em 2021. A decisão política que confere ao país três anos de período de graça para atingir este patamar poderá ser tomada em dezembro de 2018 na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta semana, as autoridades nacionais foram sensibilizadas sobre o percurso que o país deve fazer para atingir a meta. O Fundo Global do Ambiente vai descroquear cerca de 5 milhões de dólares para financiar o Projeto Nacional de Restauração Florestal e Paisagística. Concebido para cinco anos, o referido projeto foi validado esta semana num workshop que contou com a presença do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural. A Vila de Santa Catarina já conta com a energia elétrica da rede Daymai. A inauguração foi feita pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. A capacidade de energia é de 350 caviares, o dobro das necessidades da Vila de Santa Catarina. Com este lançamento, a EMAI passou a garantir a cobertura energética do país em quase 95%. É um sentimento de satisfação. Sabe, nós, no nosso programa, e há vários anos, mesmo antes de sermos governo, sempre dissemos que um dos objetivos é combater rapidamente a pobreza extrema. Olha, eu sinto-me muito feliz. Eu agradeço, Patrício Trovoada agradeço e o governo ADI. Porque o que eles fizeram, muitos não fizeram. Por outro lado, o Primeiro-Ministro visitou as obras de proteção costeira em São Gabriel, da ruamento da Vila de Bompom, da Estrada de Penha e do troço de estrada Rua Morta Rua Padre Martinho Pinto da Rocha. Obras que estarão concluídas no último trimestre deste ano estão avaliadas em mais de 4 mil milhões de dobras. Um investimento suportado na totalidade pelo Orçamento Geral do Estado. Cerca de 15 confinhos foram capturados por pescadores na Praia Espreinha e vendidas à população. A direção das pescas que está a acompanhar o caso apela aos pescadores a não continuarem a capturar esta espécie e a população a não consumirem estas cargas por serem prejudiciais à saúde. O Brasil e o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, prometem continuar a apoiar o governo no fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar PNASA, garantias dadas ao Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação durante o seminário para a apresentação dos resultados do projeto País. O Partido Comunista Chinês vai estabelecer relações com o Partido ADI. Para o efeito, uma delegação desta formação partidária no poder na China, que se encontrava no país, foi recebida por Patrícia Truvoada na sua dupla qualidade do Primeiro-Ministro e do Presidente do Partido ADI. A delegação do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês foi também recebida pela direção do Partido MNSTPVSD. O encontro teve como objetivo estreitar os laços de amizade existentes entre os dois partidos. A Assembleia Nacional aprovou três projetos de lei, um sobre expropriação, outro sobre a segurança interna e um terceiro sobre cibercrima. Os projetos de lei sobre o Código de Expropriação e outro sobre a segurança interna foram aprovados apenas com os votos da maioria parlamentar do partido no poder ADI, enquanto a lei sobre cibercrima foi aprovada por unanimidade. O Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, no programa 50 Minutos da TBS, voltou a falar da necessidade do Governo fazer a harmonização salarial. O estudo para o efeito já existe e os dados estão a ser atualizados. Dentro de três meses, a Comunidade Agrícola de Canavial vai beneficiar de água potável. As obras estão em curso e suportadas pela Câmara Distrital de Louvada. O Presidente do Governo Regional, José Cardoso Cassandra, lançou a primeira pedra para a construção de escolas e extensão da rede elétrica para a Comunidade de Praia das Burras. Já entrou em funcionamento os diagnósticos TAC. Para melhor esclarecimento sobre o aparelho e do processo, médicos nacionais participaram esta semana num seminário orientado pela médica radiologista portuguesa Celeste Alves, que integra o projeto Saúde para Todos e Especialidades. A Delegação São Tomense do Futebol Neto está em Lumetogo para participar no torneio regional este fim de semana. Na bagagem está a esperança de repelidar o título conquistado no ano passado.